. 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 A diferença é a cara pela quadra e a equipe interessante. O seu caixão vai errar muito mais. Olha lá, Taísa! A mais de vocês! Ele está lá! 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 Outra aqui! Vê essa coisa! De 2 a 25 a 22. Ele volta a jogar ainda. Será o poder de Gourkeios, a equipe do Brusque. A Mariana jogou muito experimente sobre a equipe do Rio de Janeiro. O que é que a luta para a temporada ele tem que ter um menino, a extremação, ele tem que ter um 8,29 anos nessa entrada. Passivou em cima, foco, meio sem querer. Pegou mal ali, né? Mas acabou conseguindo o ponto à Mariana, ponto do Brusque. É, foi montado ainda, devidamente mais crescido. Surpreendeu com a bola de cheque. Deu muita sorte, porque vocês chamam minha atenção, né? Até nas costas da tariça, né? Deu muita sorte de viagem, dessa vez, na rede. Está aqui na sua costa. Vinte e três a dezoito prosastos. Estão retornando aí, a Adelizia. Quantas coisas? Chegou na rede, a Adelizia é uma jogadora mais alta. Jogadora de meio da equipe do Osasco. Tá aí, Sérgio. Tá ficou bem aí, hein? Camila Dão faz o levantamento do soco de vocês do Osasco. Chega aos sete pontos. Será que é muito bom? Já está aí, se complicou a oportunidade, está por baixo com a primeira bola. E a Natalha, na comandante, está no ponto do direito. Olha que alcance que a taqueta, está no ponto distante, com a mão direita, ela foi buscar a Juliana de Londres. E agora a Nat, jogadora setal, jogadora de meio da equipe do Musque. Pronto no sete, com o Osasco em Curitiba, no ginásio, no círculo militar. Mas o mundo está indo aqui nesse processo. São cinco pontos das jogadoras. Claro, de novo em cima da linha, pelo Marcelinha, vem Fabilda, está realizando na bloqueio, tudo funcionando. Levantamento na outra ponta, vem a Ju Costa. mais soltou o Vasco, na cima da cabela, vai te conseguindo, que é o primeiro ponto, ele vai ter a Juciane, viu? Os Osasco vão ligar por uma vaga na decisão. Quem vencer, chega na final contra o São Peitano. Quem perder, está fora. A gente está conseguindo, e a gente está conseguindo, e a gente está errando, tá bom? se for lá, tem que ficar errado. Se for lá, Se for lá, eu quero fazer o veneno. Falou? Vai ter aparecido aqui. Vai aparecido aqui. Tem que ficar errado? Não, não pode. Não, não pode. Não, é isso. Está sensado, mas ao meio do tempo, está confiante em relação ao aproveitamento, principalmente do saque da chuva, e do momento da noite, é o filho do Sport TV. Obrigado.